Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 do museu. São várias camadas, como vocês estão vendo. A gente vai começar aqui por cima. Está tendo uma exposição de arquitetura na América Latina. A exposição foi de arquitetura na América Latina. Na verdade, o desenvolvimento da América Latina depois da Segunda Guerra Mundial e os destaques que surgiram na urbanização moderna, esses prédios bonitos e tal. Nesse lugar aqui, onde está escrito MoMA Audio Plus, você pode pegar um iPod Touch e aí você vai escutando de acordo com o lugar que você está aqui dentro do MoMA. Você tem uma explicação das obras, exposições e tudo mais. Estamos agora na parte mais legal aqui do MoMA, na minha opinião, que é a parte de design industrial. e aparentemente não tem nenhum motivo específico porque esses objetos estão aqui, além de que eles foram marcos históricos, assim, de design e revolucionaram algum aspecto do design. Então, é isso. Esse teclado, que legal. E aqui, eu tenho um desse lá em casa, de um cara que chama Ingo Maurer. É muito legal. Tinha uma vela de leve. Também tem objetos, tipo, mais mundanos possíveis aqui, mas que mesmo assim inovaram no design. Tipo, este show aí. É o Odyssey, chamava. É o primeiro console que você podia jogar jogos em casa. Então, isso aqui mudou muita coisa. Aqui, galera, o Dieter Rams, chama. É o mesmo cara que fez o design do meu relógio, da Brown. E ele que inspirou o Johnny Ive, o designer da Apple. Então, ele fez esse... Ele fez isso aqui também, que é tipo um radiozinho muito legal. E outras coisas aqui. Esse vestido aqui foi feito internamente por impressora 3D. Um padrão muito interessante. Essas foram minhas partes preferidas do MoMA. Eu preferi não filmar quadros e esculturas, porque acaba ficando uma coisa meio chata de olhar por vídeo. Agora, pra onde a gente vai? O Anderson não falou pra eu ir nesse lugar. Só que é aqui perto. E eu só mostrei por Snapchat uma vez. Que é a Nintendo Store. Uma coisa que eu achei interessante dessa dica do Andy, é que às vezes a gente não percebe. Muita gente viaja só pra vir aqui. E eu já moro aqui, sabe? Eu tenho que aproveitar mais esses lugares como o MoMA, por exemplo. E nesse andar aqui só o Wii U, coisas... Pois não, proteção. 1, 2... Isso mesmo... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL